Diz assim, Deuteronômio capítulo 2 verso 1 ao 3 Depois viramos-nos e caminhamos ao deserto Caminho do mar vermelho como o Senhor me tinha dito E muitos dias rodeamos a montanha de Seir Então o Senhor me falou dizendo Tem desrodeado bastante esta montanha Virai-vos para o norte Amém? Tomem teu assento Eu quero falar nessa noite, nesse instante A respeito do título Pare de andar em círculo Pare de andar em círculo Quando Deus tira o povo de Israel do Egito Da escravidão, da sofrência Da mazela que aquele povo estava vivendo Deus faz aquele povo passar pelo deserto Mas é importante notar Que o deserto era apenas um caminho Pelo qual o povo de Israel passaria Deus não tinha como propósito para aquele povo Fazer com aquele povo Fazer com que aquele povo Viver-se no deserto Morar-se no deserto Gostar-se do deserto Habitar-se no deserto A travessia Que demoraria dias Acabou por demorar Quarenta longos anos Porque aquele povo Deixou de caminhar rumo A sua libertação Aquele povo Deixou de caminhar rumo Aquilo que Deus tinha para a vida deles E começou a andar Segundo os próprios Desejos de seus corações E então O que seria uma travessia O que seria Um caminhar de dias Passou a ser Uma habitação Eles fizeram do deserto Uma habitação E eles começaram a andar em círculo Naquele deserto Começaram a Rodear montanhas Naquele deserto E todos nós sabemos Que quem anda em círculo Não chega em lugar Nenhum Vou repetir para você Quem anda em círculo Não chega em lugar nenhum Essa é uma verdade E muitas pessoas No meio daquele povo Morreram no deserto E Deus não tinha morte para eles Deus tinha vida para eles Deus não tinha um deserto para eles Deus tinha a terra prometida De Canaã para eles A terra que mana Leite e mel Deus tira aquele povo Da escravidão Deus tira aquele povo Do jugo pesado Para levar aquele povo Para algo sobrenatural Para a vida deles Mas eles não compreenderam O que Deus tinha Para a vida deles E então Por causa da dura servir Da dureza do coração Daquele povo Aquele povo passa A caminhar Rodeando o deserto E não chega em lugar nenhum Mas isso não é diferente De nós queridos Não é diferente Da nossa geração Não é diferente De muitas pessoas Quem sabe você Tenha a sensação Na sua vida De que você está Andando em circo Talvez você tenha Uma forte sensação De que a tua vida Não chega a lugar nenhum De que por mais Que você se esforce De que por mais Que você caminhe De que por mais Que você trabalhe De que por mais Que você esteja Na igreja As coisas Não mudam Para você A sua vida Não muda As áreas Importantes Da sua vida Não muda Por mais Que pessoas Façam campanhas Diante de Deus Por mais Que pessoas Orem Não há Uma mudança Significativa Em sua vida Porque parece Que ele Por mais Que é aquele negócio Ele nada 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 E daí nada Ou seja Ele não sai Do lugar Você já viu Aquele carro Atolado Quanto mais Você acelera Mais ele afunda A vida De muitas Pessoas Estão Desta Estar desta Maneira Como um carro Atolado Que por mais Que ele acelere Por mais Que ele Impulsione O carro O carro Continua atolado Sem sair Do lugar As coisas Não mudam Para a vida Dele E ele Começa Questionar A Deus O porquê Que ele ora O porquê Que ele busca O porquê Que ele está Na igreja E a vida dele Não sofre Uma mudança Significativa Ele não cresce Ele não avança Ele não prospera Ele não alcança A felicidade Ele não alcança O êxito Em suas ações E em seus planos Entra anos E sai anos E a sua vida Não muda Entra governantes Sai governantes E a sua vida Não muda Essa é uma verdade E a pergunta Que nós precisamos Fazer é O que levou Este povo Perderem em partes O benefício De Deus O que levou Este povo Rodear Tanto o deserto E padecerem Tanto no deserto Se o que Deus Tinha para eles Era algo Muito melhor E nós entendemos Que este povo Começa a caminhar Pelo deserto Eles começam A seguir Moisés Porém este povo Começa a murmurar A murmuração Algumas coisas No meio daquele povo No coração Daquele povo Começa a desagradar A Deus E começa a atrasar A vida daquele povo E aí nós vamos Aprender Que muitas vezes Somos semelhantes A este povo E por esta Mesma razão A nossa vida Não sofre Mudança Escuta uma coisa Isso aqui Escuta uma coisa aqui A ordem natural Das coisas É crescer Escuta isso aqui Meu amado A ordem de tudo É crescer Se não está crescendo Alguma coisa errada Tem Você não nasceu Desse tamanho Você nasceu pequenininho Hoje você é grande Você limpa um terreno Deixa tudo limpinho Passado semana Você volta lá E os matos já estão Crescendo Até o que é ruim Cresce Até o que é ruim Cresce Então coloque na sua mente Que a ordem natural Das coisas É crescer E se desenvolver É avançar Quando não existe Um avanço Existe um problema E quando existe Um retrocesso É um problema Muito maior Ainda E este povo Caminha no deserto Rodeando Peregrinando Padecendo Não pela vontade De Deus Mas por causa Da dureza Do coração Deles Mas por causa Da murmuração Deles Mas por causa Da incredulidade Deles Por causa Da rebeldia Deles Por causa Do orgulho Que estava Tomando conta Do coração Deles Aquele povo Ao invés De confiar No que Deus Já tinha feito Em suas vidas Aquele povo Começa A reclamar Em qualquer Circunstância Que eles Estavam ali No deserto Eles começavam A blasfemar Eles começavam A reclamar Eles começavam A se esquecer Daquilo que Deus Já havia feito Para com a vida deles O esquecimento Mental Aquilo que Deus Já tinha promovido Para eles Se esqueceram Da promessa Se esqueceram Do que Deus Já tinha feito Se esqueceram Do que Deus Que tiraram Eles do Egito Se esqueceram De como Deus Maravilhosamente Fez coisas Grandiosas Para com eles E então Todas as vezes Que aparecia O primeiro sinal De dificuldade Aquele povo Se esquecia De Deus Foi por esta razão Dentro de tantas Que aquele povo Padeceu no deserto Mas este Não era o plano De Deus Para eles Como também Não é o plano De Deus Para mim E para você Tem gente Que diz Para mim Pastor Eu estou Num deserto Eu disse Para ele Você está Num deserto Mas o deserto É uma passagem Não faça Do deserto Uma morada Deus te entrega O deserto Como uma passagem Como uma escola Para que você Possa aprender Mas cuidado Para você Não fazer Do deserto Uma morada Tem gente Que por causa Da sua murmuração Acaba vivendo E morrendo No deserto Então aquele povo Ele fica No deserto Ele padece No deserto Eles estão Andando em círculos Sem chegar Em lugar nenhum Por causa Da dureza Do seu coração Por causa Da sua rebeldia Por causa Da sua incredulidade Por causa Da sua murmuração Por causa Do seu orgulho Outra coisa Que fazia Aquele povo Viverem Rodeando O deserto Escute Eles saíram Do Egito Mas o Egito Não saíram Deles Escute Eles saíram Do Egito Mas o Egito Não saiu Do coração Do coração Deles Todas as vezes Que aparecia Alguma coisa Eles diziam Moisés Lá no Egito Nós tínhamos Água A vontade Nós tínhamos Comida A vontade E você E você E você Nos trouxe Para este lugar Para morrer De fome Então Estava impregnado No coração Daquele povo O Egito A mentalidade Egípcia E Deus E Deus E Deus Não queria Que aquela Mentalidade Permanecesse Naquele povo Mas aquele povo Insistia Com uma Mentalidade Do Egito Tem muita Gente que não Consegue romper Porque tem uma Mentalidade De onde Ele saiu Uma mentalidade Travada Um coração Lá no passado Ele não Consegue romper Ele não Consegue Avançar Porque na sua Mente A sua mente Ainda é escrava E aqui nós Chegamos Num ponto Muito importante Porque embora Aquele povo Não fosse Mais escravo A sua mente Era escrava Aquele povo Tinha Uma mentalidade Escrava Eles deixaram De ser escravos Fisicamente Geograficamente Mas eles Continuavam Como escravos Mentais Tem muita Gente que não Consegue Chegar em lugar Nenhum Tem muita Gente que não Consegue avançar Na sua vida Porque a sua Mente Ainda é uma Mente Escrava Escuta isso Tem muita Gente Que não Consegue Avançar Nas suas Vidas Avançar Nas áreas Mais importantes Da sua vida Porque tem Mentalidade De escravo Ele é livre Por Deus Mas tem Uma mentalidade De escravo E este povo E este povo Ainda tinha Uma mentalidade De escravo Uma mentalidade Escrava E ninguém Que tem Mentalidade De escravo Consegue romper Em sua vida Consegue romper Ministerialmente Consegue romper Financeiramente Consegue romper Nas mais diversas Áreas Das suas vidas Você Você Precisa Entender Que para As coisas Mudarem A tua Mente Precisa Mudar Quando você Observe Uma pessoa Que ela Não avançou Na sua vida Em todo O seu Contexto Você vai Identificar Que a Mentalidade Dela É escrava Ela não Está Liberta Mentalmente A mente Dela não Sofreu Uma mudança Em sua mente É preciso A gente Entender A importância De uma Mentalidade Livre De uma Mente Livre É por isso Que o apóstolo Paulo Salvo engano Vai dizer Que a paz De Cristo Guardará A nossa Mente E o nosso Coração Então Uma das Coisas Que faziam Com que Aquele Povo Andasse Em círculo Era a sua Mentalidade De escravo Os seus Pensamentos De desistir Todo Tempo De dificuldade Aquele Povo Queria Desistir Queria Voltar Atrás Queria Retroceder Quantas Vezes Você já Pensou Em desistir Se você Desistir Você vai Estar Dando Meia Volta Todas As Vezes Que nós Desistimos Nós Estamos Dando Meia Volta Estamos Voltando Estamos Voltando Para o Marco Zero Não Acontece Mais Nada E depois 70 De novo Já viu a Pessoa Não Agora eu Vou Agora eu Vou Daqui a pouco Ele vai Daqui a pouco Eu vou Desistir Ele volta Para o mesmo Ponto De partida De partida Não Sai Ele Dá Um Passo Para Frente Dois Para Frente Três Para Trás E Aí Vai Assim A vida Gira Nesse Nesse Contexto Para Ele Quando Ele Pega Ânimo Ele Vai Dar Três Quatro Passos Para Frente Mas Quando Diz Ânimo Vem Ele Dá Três Quatro Passos Para Trás Ele Volta Para O Mesmo Lugar E Nada Muda Na Sua Vida Porque Ele Encontra Desafios Que Os Faz Querer Desistir E Aí A pessoa Fala Não Eu Vou Desistir Eu Vou Abrir Mão Então Ele Volta Novamente Para O Comércio Então A sua Vida Fica Como Elástico Estica E Volta Estica E Volta Não Acontece Nada Alguma Coisa Traz Ele Novamente Para O Ponto De Partida Isso Aqui Que Eu Estou Sendo Boca De Deus Para Tua Vida Para Que Haja Mudança Significativa No Teu Ser No Teu Coração Na Tua Vida Na Tua Casa Cada Desafio Avançado Cada Desafio Superado É Um Avanço Que Nós Temos Cada Desafio Rejeitado É Um Retrocesso Que Nós Sofremos Então Aquele Povo Pensava Em Desistir Outro Ponto Importante Que Fazia Aquele Povo Não Chegar Em Lugar Nenhum Era Sua Inconstância Hoje Ele Estava Bem Amanhã Ele Estava Mal Hoje Ele Estava Com Deus Amanhã Ele Estava Sem Não Vai Eles Mudavam Com Eles Não Tinham Firmeza Eles Não Tinham Raiz Meu Pai Dizia Assim Meu Filho Fica Quieto Porque Pedra Mudada Não Cria Limo Você Não Desenvolve Então Aquele Povo Era Inconstante Eu Sempre Aqui Desse Público Falo Da Importância Da Constância E a Constância Ela É De Suma Importância Nas Mais Diversas Áreas Da Nossa Vida É Melhor Você Fazer Um Pouquinho Todos Os Dias Do Que Você Querer Estourar Uma Bomba E Começar Vamos Fazer Vamos Fazer Daqui A Pouco Você Não Pode Ser Igual Bexiga Encheu Aí Daqui A Pouco Está Todo Murcho Tem gente Que Tem gente Que Tem pessoas Que Tem um dia Que está Cheio Igual Um Balão No outro Dia Alguém Empurra Um Prego Nele Vai Não é Assim Inconstante O que Que foi Meu irmão A mim Falaram Algo Que eu Não Gostei Pode Bater O Prego Meu irmão Que Não Fura Não Pode Bater O Prego Pode Bater O Prego Que Não Fura Não Vai Quebrar O Prego Mas Não Vai Furar É Assim Você Tem Que Ser Casca Grossa A Vida Meu irmão Não É Um Mar De Rosas Você Não Vai Encontrar Pessoas Te dando Flores Não Você Vai Encontrar Pancada Esteja Mais Preparados Para Apanhar Para Receber Pancada Porque Cada Pancada A tua Estrutura Se Fortalece Mas O povo De Israel Não Qualquer Coisa Ai Não Vai Não Meu irmão Tem Crente Que é Igual Maria Mole Já Viu Aquele Doce Maria Mole Não Não Chega Em Lugar Nenhum Meu irmão Não Se Apruma Não Se Firma Não Tem Estrutura Era Isso Que Acontecia Com Este Povo A Sua Inconstância Outro Ponto Era Sua Idolatria Aquele Povo Não Deixou De Servir Aos Deuses Pagamos A Levantar O Bezerro De Ouro E Aquilo Trouxe Tristeza Entre aspas Ao coração De Deus Aquele Povo Ele Levanta O Bezerro De Ouro A Idolatria Estava Impregnado No Coração Daquele Povo E Por Esta Razão Eles Estavam Ainda Perdidos Naquele Deserto Agora Escute Aquele Povo Tinha Algo Bem Latente Bem Forte Como Característica Era Um Povo De Dura Servir Escute Isso Aqui Eles Tinha Um Líder Chamado Moisés E eles Era um povo De dura Servir Nós vamos ver Isso lá Em Êxodo Capítulo 32 Verso 9 Que diz assim Disse mais o Senhor A Moisés Eu tenho Eu tenho visto A este Povo E Eis que É povo Obstinado Ou em outras Traduções É povo De dura Servir Quer dizer Um povo Teimoso Você manda Ir para a Esquerda E ele Vai para a Direita Você manda Para a Direita Ele Vai para a Esquerda Você manda Avançar E ele Para Eles Não Obedecem Uma voz De Comando Você dá Uma direção Para a Pessoa Fala Rapaz Caminha Por aqui Que o Negócio Vai ser Benção Para Você Ele Não Mas Eu Acho Ele Vive Segundo O Achismo Da Cabeça Dele E Ele Só Cai Em Lama Ele Só Cai Em Derrota Ele Só Cai Em Frustrações Ele Ele Quer Andar Segundo A Cabeça Própria Sem Conhecimento É Teimoso Você Já Viu Menino Teimoso Só Quebra A Cara Volta E Meio Está Com A Cara Quebrada Porque Você Fala Meu Filho Vai Por Aqui Não Não Mas Eu Gosto Vai Então Rega Sua Cara Lá Infeliz Desse Jeito Então Era um Povo De dura Servir E Isso Tornava Aquele Povo Um Povo Teimoso Um Povo Que Estava Em Todo Tempo Padecendo Por Causa Deles Mesmo Da Sua Temosia E Do Seu Coração Agora Escute Se você Tem a Sensação De Que Você Está Andando Em Círculo Se Você Tem a Sensação De Que Na Sua Vida Nada Tem Mudado E Que Precisa Mudar De Verdade Você Precisa Entender Que Você Precisa Mudar A Sua Mentalidade Que Você Precisa Reconhecer Aquilo Que Deve Ser Tirado Da Sua Vida Que Você Precisa Identificar Na Sua Vida Aquilo Que Tem Travado Você Aquilo Que Tem Te Impedido De Romper Você Tem Que Abrir Mão Você Tem Que Abandonar Aquilo Que Tem Te Travado Aquilo Que Tem Te Levado Para Trás Que Tem Trazido Retrocesso Na Sua Vida E Começar A Lançar Fora Aquilo Que Tem Travado Você Agora Algo Importante Para Que Nós Venhamos Deixar De Andar Em Círculo Algo De Suma Importância Para Que Nós Venhamos Deixar De Andar Em Círculo E Aqui Eu Quero Deixar Para Você Nós Precisamos Ser Constantes Nós Precisamos Ser Constantes A Constância Te Leva O Sucesso Tiago Capítulo 1 Verso 8 Vai Dizer O Homem De Coração Dobre É Inconstante Em Todos Os Seus Caminhos Ou Seja Se por Um Lado A Inconstância Me Leva A Andar Em Círculo Por Outro Lado A Constância Me Leva A A Avançar Um Pouco A Cada Dia Seja Constante Não Precisa Fazer Muito Mas Faça Um Pouco A Cada Dia Avance Um Pouco Na Sua Vida A Cada Dia Não Precisa Você Avançar A Larga Escala Mas Você Pode Avançar Um Pouco De Cada Vez Eu Não Posso Crescer 100% Ao Mês Mas Eu Posso Crescer 1% Ao Dia Eu Posso Crescer 2% Ao Dia 3% Ao Dia Eu Posso Avançar Um Pouco Mais Eu Posso Adquirir Mais Conhecimento Eu Posso Crescer Em Deus Eu Posso Orar Um Pouco Mais Eu Posso Meditar Um Pouco Mais Eu Posso Abrir Os Povo Tivesse Ouvido Moisés Aquele Povo Tinha Recebido Sua Benção Sabe O que Acontece As Pessoas Elas São Insubmissas Você Precisa Entender A Importância De Uma Liderança Espiritual Na Sua Vida Se Você Entender Isso Você Cresce Todo Homem Que Se Aproximou De Alguém Que É Referência Ele Cresceu Olha Para Eliseu Se Aproximou De Elias Cresceu Avançou Prosperou Deu Ouvido Olha Para Josué Tinha Moisés Como Referência Josué Se Tornou Um Grande Líder No Seu Tempo Porque Ele Tinha Moisés Como Referência E Ele Ouvia Moisés Então Ele Crescia Ele Avançava Segunda Coisa Que Eu quero Deixar Claro Para Você Acerca De Constância O Apóstolo Paulo Escrevendo Em Primeiras Coríntios Capítulo 15 Verso 58 Ele Vai Dizer Portanto Meus Amados Irmãos Sede Firmes E Constante Sempre Abundante Na obra Do Senhor Sabendo Que O Vosso Trabalho Não É Em vão No Senhor Sejam 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 Constante Cada Passo Que Eu Darei Com Firmeza Cada Passo Que Eu Darei Com Certeza Mas Eu Não Paro De Dar Os Passos Eu Não Caminho Hoje Amanhã Eu Paro Não Todo Dia Eu Dou Um Passo Avante Rumo Aos Meus Objetivos Rumo Aos Meus Propósitos Escuta Isso Aqui Sonhe Os Sonhos De Deus Viva A Vontade De Deus Lá Na Frente Existe Algo Grandioso De Deus Para Sua Vida Então Deus Que Quer Que Você Ande Segundo O Curso Da Vontade Dele Deus Está Te Direcionando A Viver Segundo A Sua Vontade Deus Está Revelando Para Você Que Lá Na Frente Não Lá Atrás Não Onde Você Está Mas Lá Na Frente Existe Algo Grandioso De Deus Para Sua Vida Então Caminhe Marchando Todos Os Dias Avançando A Despeito Das Lutas A Despeito Das Circunstâncias Quantas Vezes As Dificuldades Veio Na Minha Vida Eu Disse Eu Palavra Quantas Vezes O inimigo Tentou Lançar Palavra No Meu Ouvido Eu Falei A Palavra Que Deus Me Entregou É Para Frente Quantas Vezes O Mar Vermelho Se Pôs A Frente E Diante Do Mar Vermelho Nós Temos Uma Falsa Impressão Que Vamos Ser Destruídos Mas A Voz De Deus Disse Para mim Marche 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 Diga O Por Cima Dos Obstáculos Passe Por Cima Dos Problemas Então Marche Meu Amado Agora Algo Que Eu Quero Caminhar Para Encerrar Algo Interessantíssimo No Livro De Jó Capítulo 22 Verso 28 Eu Amo Demais Esse Versículo Diz Assim Determinando Tu Algum Negócio Ser Te Afirme E a Luz Brilhará Em Teu Caminho Vou Traduzir Para Você Determine E Seja Determin Tem Muita Gente Que Determina Com A Boca Mas Não É Determinado No Coração Quando Você Quer Você Consegue Quando Você Quer Você Avança Quando Você Quer Você Prospera Quando Você Quer Você Chega Quando Você Quer As Barreiras Não Te Detêm Quando Você Quer Você Dá Um Jeito Quando Você Não Quer Você Dá Uma Desculpa Você Sabe Por que Que o Povo Caminhava Também Ali No Deserto Porque Vivia De Desculpas Ao Invés De Viver Quem Realmente Quer Dá Um Jeito Meu Amado Quando A Pessoa Realmente Quer Ele Não É Parado Por Barreiras Por Dificuldades Por Pessoas Ele Avança Ele É Determinado Naquilo Que Ele Quer Ele Faz Do Final De Semana Meio De Semana De Meio De Semana Final De Semana Ele Estuda Ele Consegue Ele Avança Pessoas Lança Palavra Negativa E Ele Diz Eu Vou Conseguir Pessoas Ferem Ele Ele Diz Eu Vou Para Frente Pessoas Se Levanta Contra A Vida Dele Ele Fala Eu Vou Continuar Pessoas Se Depõem No Caminho Ele Diz Eu Estou Avante Na Minha Frente Está O Senhor Dos Exércitos O Diabo Se Levanta Ele Diz Deus Está Comigo Eu Vou Vencer Eu Vou Chegar Eu Vou Conseguir Nada Pode Me Parar Nada Pode Me Deter Não Seja Covarde Porque Você Tem Um Deus De Força De Poder Se Hoje As Circunstâncias São Terríveis Para Você Saiba Que Existe Um Deus Que Te Faz Vencer As Dificuldades Da Vida Agora Pare De Olhar Para Pessoas Comece A Focar Nos Teus Objetivos Nos Teus Planos Pare De Andar Em Círculo Pare De Viver A Mesmice Da Vida De Anos Que Você Tem Vivido Só A Mesmice O Cenário Não Mesmas Os Problemas Pode Observar Que São Os Mesmos Os Problemas São Os Mesmos Os Cenários São Os Mesmos As Tristezas E Angústias São Pelas Mesmas Causas Porque Você Está Andando Em Circo Mas Deus Ele Deu Uma Direção Aqui Tende Já Rodeado Bastante Esta Montanha Virai Vos Para O Norte Deus Está Dizendo Tome Uma Nova Direção Tome Uma Nova Direção Seja Determinado Porque Deus Te Chama Para Viver Algo Novo Em Nome De Jesus Receba Esta Palavra No Teu Coração